Antes de o vídeo começar, peço que você se inscreva no canal e acione o sino das notificações para receber os próximos melhores momentos e, se possível, também deixe o like. Vai sentir ali, ele chegou na área, Chico se enrolou, vai sobrar para o chute do Castilho, tentou lhe dividindo, brigando com a marcação, o Palmeiras conseguiu se salvar. Chegada Foster, vai para a bola, Castilho, perna direita, pegou mais à frente, cruzamento do Veiga, chegou no Deverson, girou, bateu, espalma, Carné! Você acabou de assistir os melhores momentos do primeiro tempo. Assim que o jogo acabar, clique no vídeo que está aparecendo no meio da tela para assistir os melhores momentos completo.